A questão aí é a seguinte, o professor, ele estava numa reunião pedagógica, tá? Porque eu conversei depois no privado, só para contextualizar para vocês. Ele estava na reunião pedagógica e aí começaram a falar da indisciplina dos alunos e o filho desse professor, ele teve uma ocorrência e comentou o fato do filho dele em reunião de professores. Então, vamos lá. O que eu penso a respeito disso? Isso. Primeiro, todas as vezes que tem um problema de ocorrência disciplinar, tem que chamar o pai, o responsável, lá na sala do diretor, no privado e fazer ocorrência lá. Não tem que discutir sobre um aluno numa reunião de professores, essa é a minha opinião. Porque assim, a gente tem que tomar providência. Agora, ficar dando satisfação numa reunião, seja filho do professor ou não, eu não concordo. Eu acho que eu tenho uma frase para a minha vida. Elogio em público. Agora, chamar atenção no privado, no particular. Tchau. 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 Tchau.